Fala galera do Shopping Botucatu, eu sou o Jonatas Faro e eu tô passando aqui só pra deixar um beijo e dizer que eu tô muito feliz de ter feito parte dessa campanha, que eu tenho certeza que vai ficar muito linda, a gente fez com muito amor pra vocês e espero que vocês gostem. Um beijo!